Ok, eu não tenho muito tempo, ele pode me encontrar a qualquer hora, mas eu preciso reportar isto. Olha, se você estiver vindo pra cá, tome cuidado, ou não venha, porque tem uma criatura muito perigosa, muito mais perigosa do que os impostores, que nem eles conseguem vencer. E eu não consegui muitas informações sobre essa criatura misteriosa, mas a única coisa que eu consegui contar sobre é essa gravação de uma câmera. E é só isso que eu consegui obter sobre esse monstro. Não, tem só nada que eu possa fazer. Eu tô com muito medo. Vocês não entendem. Eu vou desligar essa gravação agora mesmo, antes que ele me ouça. Só, eu só quero que vocês me ouçam. Não venham pra nave. Nunca! Não venha. Não venha. Obrigado.